Pelo de hoje, as novas vizinhas, parte 3 Ora Chaves, me dá um pouquinho do seu refresco? Não! Pois fique sabendo que eu posso comprar um refresco bem maior do que o seu E não vou te dar Oi Chaves 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 Dona Florinda, aconteceu alguma coisa pro Chaves E o que ele tem? Cara de tonto Ora Pati, isso desde que nasceu Ora Chaves Chaves é muito metida essa parte, não é? Chaves 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 Foi mau barulho hein galera O papai, aconteceu alguma coisa com o Chaves É... É... Peraí, deixa eu resolver isso Olha só, bastam os cascudos e... Pausa para os comerciais Muito bem, G1 em 1 minuto Calma, deixa eu ver aqui da redação Ok Acabamos de perder uma informação Uma mulher se atira de um pé de alface De um pé de alface e morre se suicidando Mulher banguelas mata marido adentadas Homem fica sozinho, solitário Num lugar cheio de mortos onde ele estava no cemitério Calma, calma Acabou de cair um avião no ar Calma Agora vamos para as informações com a... Mateus Com o Mateus Eu também caí Nesse colchão maravilhoso da Ortobon Não perca apenas 299 com 50% de desconto Você só encontra aqui na Ortobon De Campo Grande Rua Mateus Mix Tube Número Mateus Mix Tube Cidade Mateus Mix Tube Não perca essa oferta Agora vamos para o Chaves Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Com historinha bem gostada de te ver Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Com historinha bem gostada de te ver Olha, Chaves Comprei um refresco e não te dou Mas para você eu dou meu refresco inteiro Ah, Kiko, eu nunca esperava isso Toma Ora, Kiko, você merece um prêmio Tá pegando Vamos para os comerciais Mentira Ela beijou o Kiko Nossa, ele desmaiou Olha, Chaves Mas eu vi num filme Que eles acordam desmaiados Jogando um balde de água fria É mimo Eu vou lá buscar água Mamãe Gente, não esquece de pegar a promoção da Ortobon, tá? Na minha casa já tem um Depois que no final do episódio eu vou mostrar o meu colchão Você não tem otário O que foi? O que foi, tesouro? Mamãe, me molhou Mas o senhor vai ver uma coisa, hein? Faleceu Vamos, Kiko Não se misture com esta gentalha Gentalha, gentalha Ué, eu matei ele Olha, lá vem a bruxa do 71 Grava O que? Espera aí, pausa Ora, o que é isso? Não chamem a dona Clotilde de bruxa Porque ela não é uma bruxa Dona Clotilde é Um amor Um anjo Ai, seu madruga Ai, ai Um anjo que cai do céu Um anjo que cai do céu Todas as noites Olha, já está tudo pago, não é senhor? Uhum O que foi, o que foi, quem é esse? É um encanador que eu pedi para consertar o encanamento Mas ele deixou um buraco enorme na parede O senhor quer consertá-lo? Ah, pois é claro Pela minha vizinha Ah, e como eu posso lhe pagar? Apenas com um sorriso, minha cara Uhum Olha, olha Chaves Por que o Kiko desmaiou, hein? Ora, porque a Paty beijou ele Hum Então eu vou te desmaiar Então Chaves, o que sentiu? Coragem É para pausar Olha Chaves Me dá um pouquinho do seu refresco Toma tudo Obrigado Chaves Nossa, desmaiou com o efeito atrasado Mas eu acordo Agora você vai ver uma coisa, Kiko Não, 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 Chaves Bã-bã-bã-bã- Bãe-base Boaai!